Olá, hoje a revista do Tabelinha Esportiva fala sobre dois assuntos importantes envolvendo o esporte amanhã. Amanhã, Linhares recebe de passagem a Tocha Olímpica para os Jogos do Rio 2016. E no próximo final de semana, mais um incremento para o projeto Atletas de Cristo, também com passagem aqui por Linhares. O nosso convidado especial vai receber a Tocha Olímpica em Linhares. Ele é Arildo Borges, destaque de todos os tempos do futebol capixaba. Também conosco Anderson Conte, que está na organização do projeto Atletas de Cristo, que promove um culto no próximo sábado à noite, às 19h30, na Igreja Evangélica Batista de Linhares, a IEBL. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Isso! É o Anderson na jogada. Tudo bem, então. Arildo Borges está aqui já. Já chegou o nosso convidado. Daqui a pouco ele vai bater papo conosco. Está aqui à minha esquerda. Muito bem. Inclusive, ele está fazendo um alongamento aqui, que todo dia tem que fazer. Já está se preparando para correr a 6 km por hora, meu amigo. Sem problema muscular. Aí ele bate pelada lá no Master 50, Campeonato Serrano, para manter a forma. Bem, o nosso Linhares Futebol Clube perdeu de 1 a 0 para a Desportiva, pelo Campeonato Estadual Sub-17, no último final de semana, no Campo do Vasquinho e Interlagos. E já é semifinal. Agora o Linhares vai ter que vencer o segundo jogo em vitória, por dois gols de diferença. O Sub-20 vem de um empate com o Serra em 0 a 0. Agora, Campeonato Brasileiro das Primeira e Segunda Divisões já estão em andamento. Confira os gols dos cariocas aqui, enquanto eu reviso os resultados para você. Bota Fogo 0, São Paulo 1. O garoto Lucas Fernandes estreou no profissional do time Reserva do São Paulo, com este gol de falta aí. 1 a 0 para o Sampa. O Fluminense venceu o América Mineiro por 1 a 0. Gol de Fred. Está aí a rebatida, a jogada para trás inteligente do Richardson, que surgiu no próprio América Mineiro. Engraxa, Fred! Engraxa, garoto! Pois é, o América Mineiro então perdeu em casa por 1 a 0. Oportunista, Fred. Vasco 1, Sampaio Correia 0, agora pela Segundona. A jogada aí do Nenê, né? E o primeiro gol do Vasco, do Riachos. Vasco 1, Sampaio Correia 0. Este é apenas um da vitória de 4 a 0 do Vasco sobre o Sampaio Correia na Série B. Nenê fez 3 e continua muito bem. E tem outro fogo que vai passar por Linhares, mas este não é o da tocha. É de Deus, meu amigo. É cristão. Com os atletas de Cristo. Com o culto na IEBL, Igreja Evangelica Batista Linhares, no próximo sábado. Conosco o Anderson Conte, da organização. Já apresentei para vocês. Anderson Conte, me falaram do Robert, com passagem de sucesso pelo Santos, né? Jogador, campeão brasileiro, inclusive. Ele vem dar aqui o seu testemunho. É o Robert mesmo, o homem do testemunho. Robert, ex-Santos. Ex-Santos, né? Com passagem pela Seleção Brasileira também. 26 jogos pela Seleção Brasileira. Carreira de sucesso, mas que teve problemas, né? É, o Robert vai estar aqui conosco, nesse próximo sábado, para falar dos altos e baixos dessa profissão. De alguém que já esteve no ápice do esporte, mas que passou por um sério problema de depressão, por problemas financeiros, mas que teve a sua vida restabelecida. E nesse sábado ele vai falar um pouco sobre isso. Que bom, rapaz. Bom, Linhares vai então sediar, né? Este encontro e a ideia é ter um grupo permanente movimentando esse projeto, né, Anderson? Que ele continua em nível de Brasil, mas aqui estava meio adormecido no Espírito Santo. Na verdade, Altemar, aqui no norte do estado é um projeto pioneiro. Aqui no norte do estado ainda não se ouviu falar em atletas de Cristo. É de grande repercussão a nível nacional, mas a nível de norte do Espírito Santo ainda é inédito. Então, na verdade, nesse sábado, será a abertura desse projeto, Atletas de Cristo, aqui em Linhares. Lembrando a todos que isso não é exclusividade da IEBL. Ela quer abranger todos os cristãos, todos os desportistas, para que venham levar a mensagem de Cristo através do esporte. Tanto é que você me falava, no Cultura nos Esportes, aqui da Rádio Cultura da Rede Sim, que depois os encontros vão continuar, mas não vai ser numa igreja, vai ser num clube, vai ser numa associação, né? É verdade. Haverá cultos especiais, onde estaremos algumas pessoas de renome nacional, para dar testemunho, para falar de projetos. Mas a grande intenção desse ministério é que nós venhamos fazer reuniões de 15 em 15 dias, em locais públicos, em praças, em locais onde tem ligação com o esporte. Até mesmo para desmistificar essa questão de placa de igreja. O nosso objetivo é que todos venham participar desse projeto Atletas de Cristo, aqui em Linhares e no Norte do Estado. Que bom, que bom, que bom, que bom. E tanta droga no esporte, atleta que ganha muito dinheiro, depois se perde por ficar rico e se esquece de Deus. Eu acho que é por aí, né, Anderson? É verdade. O Robert também vai falar um pouco sobre isso, nesse próximo sábado. Eu estive já conversando com ele, em alguns momentos, por telefone. E ele vai vir também, antes ainda, Altemar, é interessante dizer, antes dele estar no sábado conosco, ele vai estar passando dois projetos aqui em Linhares. E vai estar também falando um pouco da carreira, né, dos obstáculos a serem superados, das armadilhas que são lançadas neste meio. Então ele vai, para falar também um pouco para esses jovens... Vamos falar quais são esses pontos? Quais são esses pontos aí? Ele vai estar na Arena, na Arena Futebol Clube ali. Três Barras, né? Isso, aqui no Três Barras. Ainda não estou para definir o horário com o professor Marco Tito. E ele vai estar num projeto ali com o Neemias, no Centro de Formação de Atletas ali em Bebedouro. Em Bebedouro, onde fica o Complexo Esportivo de Bebedouro. Perfeitamente. Mais algum detalhe importante, Anderson, sobre este projeto? Olha, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, eu deixo aqui o e-mail atletasdecristolinhares.com Eu estarei pronto para tirar a sua dúvida, para conversar um pouco mais, para chegar até você e esclarecer mais acerca deste projeto pioneiro aqui em Linhares, no norte do estado. Tá legal. Ao longo dos próximos programas, nós vamos colocar, então, aí, atletasdecristolinhares.com, né? Isso. Atletasdecristolinhares.com Arroba gmail.com Valeu, Anderson Conte. Muito obrigado pela oportunidade, Otemar, e a todos os telespectadores. Beleza! Gente, daqui a pouco, um bate-papo com Arildo Borges, o homem do futebol, que vai carregar a tocha, a tocha olímpica, aqui em Linhares amanhã. Ele tá aí no aquecimento, tá todo suado aí, tá correndo, se preparando, porque o preparador físico falou, não para, rapaz, você não pode nos dar um problema muscular lá. Se prepara, Arildo! Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, microfones apostos! Levando o microfone, Arildo Borges, chegou a sua vez! Tô falando igual narrador, né? De rádio, ó, lá na Rádio Cultura, você pode conferir. Vem aí, dia 23 de julho, Copa Espírito Santo, se Deus quiser, nós vamos começar com os Jogos em Casa transmitir. Olha, depois de ter saído da Grécia, e passar por boa parte do Brasil, a tocha olímpica chega, devia passar aqui no estupro, tão frio aqui, devia passar a tocha aqui agora. Ela está passando por boa parte do Brasil. São 329 municípios, né? Ela chega, passa por Linhares nesta quarta-feira. O revazamento vai ser feito pelos seguintes atletas. Deixa eu ir no pico de narrador agora, Netinho, vamos lá no pico de narrador. Os nomes dos atletas que tiveram os nomes divulgados para carregar a tocha são, no pico de narrador, hein? Alerte Salsinha, Alexandre Machado, Amanda Tonon, Ana Flávia Fiorotti, Azevedo de Sá, Cícera Batista, Débora Gonçalves, Eduardo Racha, Estevão Casta, Fábio Ferreira, Fernando Batalha, Guilherme Reis, Isane Chaves, Juliano Matos, Jusceli Montonelli, Kevin da Costa, Laura e Mar Silva, Magno Pereira, Marcelo dos Santos e Marcos Ferreira. É, é, o tempo é curto, então é isso aí. Ainda nesta lista, tem mais! Marcos Vilaça, Mayla Venturini, Milena Mendes, Nemia Santos Silva, ou Silva Santos, Pedro Zucatelli, Priscila Alexandre, está Silva ali, mas é Silva, viu, gente? Priscila Alexandre, Juan Emerli, Ricardo Mioto, Sandrine de Almeida, Sérgio Júnior, Vinícius Silva, William Nascimento, Kelly Bonissenha, Glicia Lovego e Josias Costa Rosa. Kelly Bonissenha está também? Ah, que bom, bicho! Porque eu tinha reclamado da ausência da Kelly. Bem, ainda fui eu que coloquei a Kelly, ou ela está mesmo nessa lista, hein? Ah, ela está! Eu não tinha colocado na lista, não. E eu ia reclamar aqui. Ainda nesta lista, atletas de resultados de destaque em nível nacional, como Vinícius Santos Teixeira, no handball, Arildo Borges, no futebol profissional. O Arildo nos ajudou a ficar com o terceiro lugar na Copa do Brasil, com este gol que você vê. E ouve também? Vamos ver aí. Vê ou só ouve? Vamos ver. Tem o áudio. O áudio é em 1994, estádio em Geraralim, 25 mil pessoas, não dava nem para coçar o nariz, e eu chorei desse jeito aí, ó. Faça a pica comigo, torcedor! É Arildo Borges! Lá vai Arildo! Correu, bateu e o gol! Gol! Linharito, pode vibrar! Tocita, Linharense! Arildo Borges marca! Eu... Você viu aí? Mário Tilico, branco da seleção, campeão em 94 com a seleção brasileira, era o Fluminense, Luiz Antônio. Pois é, essa narração aí foi na Rádio Cultura, e as imagens que você vê aí eram do TV Manchete, que estava transmitindo a Copa do Brasil naquela época, né? Então, está certo. Vamos em frente, vamos em frente, porque o Arildo Borges está aqui para bater papo conosco. Arildo Borges representa também Irã, Fabiano Weller, Acriso Rodrigues da Hora, tantos outros do futebol, que é o carro-chefe, Linharense de destaque nos títulos estaduais do futebol. Agora, gente, faltou o Glício e o Lofego, da natação, destaque nos jogos pan-americanos, faltou o Leonardo Paixão, em termos de escolinhas, porque foi um dos pioneiros, né? Por onde passaram tantos jogadores que estão na ativa. Mas deixa para lá. O próximo, Arildo Borges, chegou a pensar em não aceitar o convite, mas Linhares e a história destacam a nossa cidade, estão acima de tudo. E o Arildo Borges vai carregar a tocha. Momento marcante, hein, Arildo? Mais outro, hein? Boa tarde, Antemar. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu não queria falar sobre isso, mas você tocou no assunto, né? O fato de não querer carregar a tocha. Eu acho que foi um momento, de repente, de nervosismo, não sei, de decepção, talvez. Foi quando eu saí da secretaria que o convite partiu, né? Logicamente, do secretário Carlinho Feurod, justamente com o Bruno. E eu fiquei um pouco chateado porque a gente que joga futebol, que está dentro do esporte, né? Representando a cidade, de repente, você é descartado, né? De uma secretaria. Então, eu fiquei chateado, realmente. Só que conversei depois com o Carlinho Feurod, ele me fez ver que isso aí não tem nada a ver. Isso aí é um caso à parte. É um momento histórico para mim, para a minha família, para aquelas pessoas que gostam de mim, que gostam do futebol, e que me acompanha ao longo desses anos. Com certeza. E é isso que eu falei para o Arildo, lá na cabine. Inclusive, você mesmo falou, né, Altamar? Da Rádio Cultura. Ele sempre visita a nossa cabine lá, nos Jogos do Linhares, ali acompanhando, porque eu gosto de futebol, né? E tem história ali naquele campo do América, né? Ele merece um programa só para ele, o Arildo Borges, aqui, para contar a sua história. No primeiro tabelinho, nós fizemos isso com ele com uma crise. Tomara que a Rede Sim aqui guarde isso no seu arquivo, o nosso arquivo, o nosso CEDOC. Isso não pode ficar de fora, não, Jardel. É, rapaz, porque é história. A história tem que ter imagens, tem que ter tudo, tem que ser contada. Bem, o que falta, Arildo Borges? Vamos em frente, nesse bate-papo, depois desse momento marcante, na sua carreira. O que falta para sermos campeões, e ficarmos com medalha de ouro no futebol, hein, Arildo? Lá nas Olimpíadas. Olha, no futebol, eu acho que o Brasil, ele, depois de um longo tempo, ele já não está mais naqueles, nos dez primeiros, né, ou até no, vamos dizer assim, nos cinco primeiros, coisa que o futebol brasileiro sempre teve no primeiro, no auge, né, ali em primeiro, sempre em primeiro lugar. Então, eu acho que para a gente chegar a essa medalha olímpica, no ouro, vamos dizer assim, principalmente, encarar o adversário, não como, como, ele tem que entrar com humildade, coisas que faltam no nosso futebol, faltam em alguns jogadores, entra com humildade, achando que existe, que o futebol hoje está nivelado, que existe hoje a Espanha, a Alemanha, até os países, de, vamos dizer assim, África, né, africanos, hoje estão com o futebol superdesenvolvido, o próprio Japão, né, que aprendeu o nosso futebol, hoje está batendo de frente. Agora, Arildo, essa seleção brasileira olímpica, ela é composta, às vezes, como uma espécie de catado, né, não tem poucos treinos, aí eles vão lá, como tem a prerrogativa de escalar um jogador com idade acima, pega o Neymar, quer que o Neymar resolva tudo sozinho, tem que ter um planejamento, né? Exatamente. Antigamente, a gente poderia reunir 11 jogadores do Brasil, que ele chegava em campo, ele resolvia, por quê? Porque tinha jogadores que resolviam individualmente, hoje não, hoje o futebol, ele tem que ter um planejamento, tem que fazer um esquema tático, tem que ser treinado um mês antes, para poder fazer uma competição, porque já não existe o Manning Game Bowl, você pega hoje esses times aí, hoje, você pode ver a seleção da Argentina, a própria seleção da Espanha, tem jogadores que resolvem, resolvem individualmente, mas também coletivamente. Coletivamente. você viu que eu estava girando minha cabeça aqui, procurando onde estava o relógio, né, rapaz? Agora eu encontrei, está lá na ponta direita, rapaz, meio-dia e 52, agora aqui no Tabelinha Esporte, mas vamos voltar então, falei da questão da seleção olímpica, que é o futebol, que é o carro-chefe, tem atletas de diversas modalidades, com justiça sendo homenageados para carregar a tocha aqui em Niares, em três pontos vai ter um atleta para poder receber, fazer o revezamento. Ari, o que que passa, que filme passa na sua cabeça em ser homenageado em vida, que eu sempre cobrei isso, no caso agora, carregando essa tocha? Eu acho que para um jogador de futebol, ou para qualquer cidadão, ser humano, qualquer homenagem tem que ser em vida, porque, é como eu disse antes, a gente tem uma família por trás, a gente tem irmão, a gente tem esposa, a gente tem filhos, e eles, queiram ou não queiram, eles estão com a gente, convivendo essa emoção. Então, eu acho que, até você me passou esse gol contra o Fluminense, eu achei que as minhas emoções tinham acabado ali, mas, pelo visto, enquanto a gente está vivo, a gente está sempre tendo emoções, como diz o nosso Roberto Carlos. Vamos supor que Arildo morre, aí ele é homenageado. Arildo ainda, a família gosta de esporte, Hamilton Borges, Líneo Borges, toda a família, mas, às vezes, a família não tem nada a ver com aquele setor, e vai lá receber uma coisa, não está nem sabendo do que se trata. Tem que se homenagear em vida, aí a pessoa com a família dela, depois que morreu, inclusive, homenagear, por mérito, por história, porque no Brasil, por aí, tem avenida aí com nome, ah, quem é aquela pessoa? Você vai pesquisar, é o primo do tio da tia, do cunhado da cunhada do meu avô, do prefeito. O prefeito se acha no direito de homenagear um cara, porque está lá, é cunhado da cunhada dele, e ele coloca, ele passa a mandar, não pode. Aqui em Niário, tem genalho de esporte, é com nome de pessoa, que não teve nada a ver com esporte, não tem um... Ah, que negócio é esse? Porque é parente de um prefeito que passou pela cidade? Não. E eu cobrei ainda na gestão, quando o Jair Reale era secretário do Esporte, antes havia muitas homenagens das pessoas que haviam morrido, eu falei, não, vamos homenagear. Aí o Jair começou a homenagear pessoas em vida, e a moda pegou, a ideia pegou, que bom, e hoje as pessoas estão homenageando pessoas. Foi uma boa ideia da Secretaria de Esporte, colocar o Arildo aí, e em outras competições, homenagear pessoas em vida. Espera morrer não, gente, porque morrer ou acabou, em se tratando de homenagem, a pessoa não está vendo mais. Arildo Borges, Olimpíadas, aí você vai ter que correr a seis quilômetros por hora, seis quilômetros por hora. Já estou preparado fisicamente. A gente está treinando lá no Campeonato Serrano, no Master 50, lá do Polak e Companhia. É, inclusive, nós estamos aguardando a sua presença lá, se você não for jogar, pelo menos para dar uma sorte, porque... Mas eu não fiz 50 ainda não, o problema é esse, que eu já vou para 54 e você não fez 50 ainda. Eu não faço 50 nunca, é difícil. Mas, eu estou jogando na Pelada dos Veteranos, do Clube Mata do Lago, toda sexta-feira, sete da noite. Você pode entrar de graça, porque tem gente querendo pagar para me ver lá, jogar na Pelada, mas você vai ser graça. Com certeza. Então, lá no Mata do Lago, tem self-service de Tiragosto, terças, quintas e sextas, com o Marcelo Paixão lá. E no domingo tem restaurante self-service. Três piscinas, três quadras de tênis, quadra de futsal, dois espaços para eventos, espaço aberto, beira da Lagoa do Banho, adquira seu título. Dá um pulinho lá, né, Tina, que é o presidente fazendo um grande trabalho. E a gente joga essa pelada lá, toda sexta-feira, o Polak está lá, o Esquimau, o Iludson, o Ademar Gasperazzo. É uma turma super legal. Lá da pelada do Clube Mata do Lago, a turma do Serafim, o Baiano. Tem até o Galo lá, porque é torcedor do Atlético Mineiro, fotógrafo, o Galo. O bigode sem bigode, é uma turma legal. Bom, aí o Arildo mantém a forma lá no, é um campeonato promovido a partir da Serra, em que o Master 50 está participando. Vai dar para correr esses seis quilômetros aí? Eu acho que até mais. Teve um corredor que foi chamado agora, onde o nome dele foi citado ontem, o Josias. E ele... Era essa o Josias. É, eu conheço. Ele falou, poxa, apenas que é só 200 metros. Ele queria correr o percurso todo. E aí, não pode nem no pique muito veloz, nem pode devagarzinho demais. Não pode andar. Tem que ser no trotezinho. Média de seis quilômetros por lá. Tem que ser no trotezinho. A rede sim vai acompanhar, viu, gente? Todo esse percurso aí da Tocha Olímpica, ao vivo aqui. Não é mesmo, Giovanni? Ao vivo, né, Giovanni? Rodigueri, nosso diretor. Pois é, rapaz. E o Arildo Borges tem presença. Tem presença, merece. Arildo, parabéns. espero que você faça o percurso. Tem um remedinho no coração? Não, o coração está inteiro ainda. Está filé. Dá um ataque de emoção lá. Não, é como eu disse antes. Emoções, na minha vida, eu já tive várias, né? Tive várias emoções. E eu acho que um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença no coraçãozinho, não. Beleza. Gente, cadê o Jardel? Jardel, dá para terminar aí com gol? Vamos terminar com gol aí de Arildo Borges? E aí a gente termina. Olha, um abraço para vocês. Quem com Deus? Dia 21, Atletas de Cristo, independentemente de religião, lá na IEBL. Fica ali próximo ao trevo, ali do Epa, ali por ali. Atrás, só que já a partir do centro da cidade. Muito interessante você ir lá conferir. Marquinhos Garcia, está me vendo? Está me vendo? É aqui, rapaz. É aqui. Não é aquela lá, não. Marquinhos Garcia, um abraço para você, sempre apoiando o Linhares, o nosso esporte. Está aí ligado. Aquele abraço para vocês. Pessoal aí da 88, Seleção 88, né? É, doutor Jardel, Vanais e todo mundo. Valeu, gente. Um abraço. Olha, mais esportes, sim notícias hoje com sim esportes e amanhã no Cultura nos Esportes, a partir das 11 da manhã, Arildo. Convidar o povo para amanhã, né? Convidar o pessoal para ir lá presenciar. A partir das 15 horas, estaremos lá. Tirar algumas fotos, Alguns selfs. Começa na cabeça da ponte. É, começa lá na Régio Bintecu. Então, beleza. Na pracinha, Régio Bintecu, e depois vem. E a Rede Sim junto. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Faça fica comigo o torcedor. É Arildo Borges. Lá vai Arildo. Correu, bateu e o gol. Gol! Linharismo, pode vibrar. Tocita, Linharense. Arildo Borges marca. Isso? B A B